É alarme falso pela Quinta Verneão, né? Eu não sei não, mas... Vai chamar a Camila de novo pra saber... Queto, você tem 15 anos... Olha se ela misturou de verdade agora ou se é alarme falso de novo... É claro que ela estava errada... A merda... Ai não, mas eu... Estava errada ou está certa? Está certa! Não é alarme não! Foi certa agora? Ai meu Deus... Foi sangue, 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 sangue... Marrom a mocinha... É, estava com a moça não, 15 anos no rabo... Estou chocada, eu vim aqui em cima... A pastora chegou ali embaixo, eu nem falei com ela... Eu vim aqui em cima pra dar uma respirada, cara de euro, né? Aí ela foi e me contou isso... Que euro estressa, viu? Meu estresse diário... Eu só vou... Que a gente misturou! Ô, Camila, que a gente... A festa é do vermelho, tem que ter agora! A hora de cantar mesmo? 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 Daqui a pouco faz espinha... Oxi, Max! Vê um fogo, mais fogo... Bala, né? Oxi! Tô dormindo com a moleque da lenda... Eu não quero saber de você, eu tô no meu casco daqui com o meu banho... Eu não quero saber do bode de você... Resolva! Peguei pegou meu? Um beijo, viu? Ai... Resolva! Quer saber? E tu já tá abrigado, e eu quero saber de vocês toda hora... Uma briga, uma briga, uma briga... Tu também, uma hora! Quer ficar além de casa? Quer ficar? Como tão brigando, cê para, né? Na viagem... Tá! Pronto, cê vai num carro e ele vai no outro... Segura o B.O. agora, viu? Não, 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 não... E aí, minha filha, cada dia um look, um brilho, né? Bom dia... Bom dia, meu amor... Quando cê chegou, tava me tocando no quarto pra me passar o estresse daquele homem ali... Aquele homem é meu estresse diário... É? É... Seu deve ser também, né? Tá lindo! Tenho que ver... Tenho que passar no médico pra saber qual o remédio ante ele... Porque tá babado, viu? Ante ele? Ante ele? Pode ir, meu amor, pega o bico... É só me deixar o remédio, me deixar pra outras pessoas... Eu já deixei, tu não vai embora, não... Tu não me larga, tu não me larga... Meio estressa, eu não tô estressa demais... Eita, não existe, tu tem que assistir estressa... Ok, é um prazer, meu estresse diário... E você não larga... E tu também não larga... E tu também não... E nem tu... Nem tu... Nem tu... Nem tu... Nem tu... Nem tu... Tu diz que vai embora e não vai... E tu diz que vai embora e não vai... Ah, meu Deus... Ah, meu Deus... Eita... Eita, sempre... Eita, sempre envolvendo... Porque foi de um inventor de dormir cá... Molesta da lente... Mostra aqui o povo, o que aconteceu ontem... Começou aqui o rolê, ó... Que ela foi pular feliz daqui, ó... Com um litro... Que bom... Deu errado... Virou uma buchada... Virou uma buchada... Ai, você tá na água, você tá na cachaça, irmão? Água, é, beleza... Enferneira... Pode não, né? É... Pode estar... Você não descansa em casa, né? Não, não... É um visto fora do comum, menina... É me deixar em casa, né? Não, tô brincando... Olha como ela tá fazendo... Gente, a gente ficou devendo algumas coisas... Porque ela não pode mexer a mão... Beijo, é só segunda... O financeiro tá com o braço assim... Ai, boa, desculpa... Perfeito, Eero... Gente, você não vai gastar... Tá sem mexer no dedo... Gente, ela não consegue mexer as mãos... O financeiro quebrou, literalmente... Quebrou... Ó, tem muita gente... A pastora vai ali com o boy dela ali... E eu vou escolher uma pessoa e eu escolho outra... Ai... Tá? Tu escolhe quem? Eu escolho o Daninha... Ah! Mentira! Eu vou... Eu escolhi a Camila, mas pra não separar de Miguel... Não, pra separar! Não, pra separar! Ah, Lopes... Ah! Não, ele não! Vamos vocês, vamos, vamos! Começamos o passeio... Aí tem que usar esse capacete até ali... Então, vamos dizer que depois dali... Nós podemos tirar o capacete... Que lá é uma sacada da pessoa... Todo dia, ó... Tá apertando, né? Aham... Tá apertando aí... Tá, arrochando o meu rosto... Todo dia... E, ó... Ele sobe o capacete... Ele não vai levar o capacete, não... Aí não dá nem pra colocar a gachaça na boca... É uma coisa linda... É uma coisa linda... É uma coisa linda... É uma coisa linda... Tá mais desenhado com esse vento... Já começou a avisar desde cedo... É porque nem macho tem, viu? Nós estamos no meio de atratar... O deserto tá aí, ó... Imagina quando essa boca vem o macho... Olha que coisa chica... Agora nós vamos entrar nessa balsa... E vamos pro outro lado... Pra nós chegar no lugar que nós queremos chegar... Que só a Euro sabe a mulher... Porque eu não sei não... Hoje eu tô... Hoje eu tô de garçom nesse dele... Pega, jogou no balsa... A dose HS é bem pequenininha, ó... É bem generosinha... É só com a madrinha... Feliz, feliz, feliz... Minha dose, amor... É generosinha... Feliz, feliz, feliz... Tchau, 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 tchau... E aí, passa por essa parte aqui na água... E, Euro, isso é água salgada ou doce? É água doce... Água doce... Vamos saindo da água... Chegando nas terras de novo... Aqui, aonde? Aqui na garupa... Ô, moço, vem cá... Olha, vem aqui... Não me deu não, não... Eu tô gravando... Pode ser no outro... Vem cá... É tudo plagueando a gente, tá bem? Levar aquela moça na tua garupa... Tu vai levar? Ai, gostou! Eita! Vem, a Jane... Essa Jane solteira tá um perigo... Eu não sigo, Jane... Que eu sou igual a tu... Vai me comparar você com ela, viu? Não, não, juro... Quando ela era pequena... Eu choco, cara... Olha o rebanho de povo ali, ó... Linda Jane e Janinha... Tá parecendo a mesma família... Olha isso... Ó, essa gente vai ajudar, viu? Eu quero ir, viu? Eu quero ir em mim... Você quer tá, vai, não? Tá bom... Vai, não? Uma coisa é... Eu e eu dirigindo... Vai, não, vai pro carro... Calma, calma, calma... Calma, calma... Calma, calma... Vai, Camila, passa pro carro... Tá tudo desgovernado... A pastora foi lá do outro lado... Aí, ela tem isso aí, futuro dentro do carro... Chani na... Olha, tá no chão... Ô, Chani... Agarrar não, Chani... Olha... Meu Deus, eu tô passada... Vigia, viu? Não empinou não, né, Chani? Não empinou não, né? Daniel, tá vendo as coisas já... Eu sou sua filha mesmo... Eu sou sua filha mesmo... Eu sou sua filha mesmo... Eu sou minha filha... Eu sou minha filha... É isso aí, Camila... Camila, blá... Mudei jeito dessa menina, não... Tu me paga, viu, Camila? Chegamos, Camocê, Paraíba, Brasil... Tá dando cheio não, viu? Tá dando cheio não, Miguel? Chegamos... Coisa linda isso aqui... Coisa linda, linda, linda... Essa aqui, hein? Caramba... Com só uma delícia, lícia, lícia... Ó, Chani... Ô, Chani... Pastora Renalida... Vigia, Chani... Vigia... Nós estamos na beira do precipício... Estamos com a linha Luísa Solta... Penhato... Que delícia! Vira onda, né? Eu tô vendo, viu? Todo mundo aqui... Partiu... É o quê, mãe? Tá parando aí de novo... Tá parando aí de novo... Eita, barulho... Eita, meu, eu pego no ar, viu? Não, mãe, também... Eu pego no ar... Já tá do lado, outro lado... Tá certo... Vigia, viu, Daniel? Vigia... Meu Deus... Meu Deus... Vai guardar isso pra mim, não vai? Pode ficar à vontade, ele é sua... O final da tarde, meu, vai ser aqui hoje, viu? E esse camarão é mesmo que eu gostei? Ó, ó... Pra nós, guarde... Um galeto que eu tenho que comer... Porque isso aqui é azé... Eu vou guardar a barraca toda... O final da tarde é mesmo... Ai... Ai... Uma palma... Duas palmas... Três palmas e final da tarde é aqui... Final da tarde é aqui... É a maior... Tem gente que gosta disso... Tem gente que espanta... Esse sabe... Esse homem... Esse homem aí sabe... Esse sabe como que sabe o cliente... Ele parou... Me deu um pacote de gelo... Ele não sabe o quanto vai custar esse pacote de gelo na vida dele, não, amor... Ó, quem me ganha, me ganha... Quem me espanta, me espanta... Mas quem me ganha... Amor, eu sou maravilhosa... Além de linda, maravilhosa... Não adianta... Tô beba, né... Meu ego é lá em cima... Tolerem aí... Você não quer que eu grave e beba... Não fica pedindo nos comentários que eu grave e beba... Pois segura meu ego, viu... Fizeram uma revolução na minha foto pra eu gravar e eu beba... Tá bom... Quer gravar e eu beba... Eu gravo e eu beba... Agora é um autoestima... Um ego elevado... Que... Melhor que eu assim... Melhor que eu assim... Só replicado cientificamente e vendido em farmácia... Leolino, né... Leolino, né... Tô cheio de terra... Com a galera cheia de terra nesse passeio... Tô gostando do passeio... Tô, porque eu tô beba... Mas se eu tivesse boa eu tava enjoada... Porque depois que minha vida mudou eu tenho esse lado... Humilde e não humilde... Aí eu vou lhe decalando... Mas você sempre teve, tá louco... Até tu sem nada tu era assim... E agora eu não tô mais toda hora afim de andar... Do jeito que eu andava... E não sei o que, não sei o que... Mas hoje eu tô que eu tô bebão... Aí beba eu fico mais humilde... Pé no chão... Sem estar bêba... Só as vezes... Tem dia que eu escolho... Ele vai ter o... Ah, quer dizer que traz humilde sou... Uns dias tem uns dias que eu sou... Mas com meus carregados eu nunca sou... Mas tem gente que pede umas respostas... Umas lavradas e umas voadoras... E mamãe chega e ó... Partiu, continuação do passeio... E final de tarde é aqui... Olha que barracão... Não, vai não, é do porco... Para que ele vai a comida do porco... Ó a Fê, ó... Final de tarde... Ó o cheiro de camarão, amiga... Ó esse cheiro de camarão... Chegamos aqui meus carregados... Eu falo já com vocês... Que eu vou dar um mergulho... Para tirar essas terras de mim... Olha o lado da terra que veio... Nós estamos empanadas já... Ó... Ó, ó... Ó o Camilinha como é que está... Tempo que eu estou... Daninha como é que veio de meu carro... O meu carro está aberto embaixo... Está sem a proteção... Ei, mulher, quando for voltar... Deixa eu ir lá, por favor... Calma que não... Chegamos aqui agora... Não, não, mas... Mergulho... Vou dar um mergulho... Isso, vou mergulhar agora... O que é que eu vou dar um mergulho... O que é que eu vou dar um mergulho... O que é que eu vou dar um mergulho... O que é que eu vou dar um mergulho... O que é que eu vou dar um mergulho...